Por que o jogo do bicho não é considerado um game? Porque a Luisa Mel não deixa. Próxima pergunta, vamos lá. Sabia que esses dias eu sonhei com o Rafael Portugal, joguei no bicho e ganhei? Já vem. Joguei no burro. É, muito engraçado mesmo. Muito legal. O que é o jogo do bicho? Eu também joguei num negócio assim que era um bambolê que tu jogava assim na boca do palhaço, que é um palhaço desse tamanho aqui a cabeça. Eu acertei um monte, eu falei, porra, ainda bem que o cara se inspirou no Thiago, que era um palhaço desse tamanho, aqui, ó. Tem uma pergunta que eu queria muito fazer pra vocês, que é, qual é a melhor brincadeira, barra jogo, brincadeira ou jogo, pra desfazer uma amizade? Jogo do bicho, sacanagem. Não, eu tenho uma, Uno. Desfazer uma amizade? Uno, acabou. Uno. Uno, um. Não, Uno é cada casamento. O Uno é muito real. War, né? Truco. Truco? Nossa. Sim ou não, plateia? Sim. Teve um dia que foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Sabe quando a pessoa sai com zap e a pessoa dá ele com zap na tua testa? Nossa. Eu fiquei com o cara que eu falei, meu irmão, eu não tô nem jogando. Eu tô assistindo. Eu assistindo também na testa. Ele falou que também com algo desse tamanho, ele falou uma parada de cima. Dá vontade, dá vontade. Perda ou consequência? Ah, boa. Você combina com o seu amigo, meu irmão, eu quero pegar a Duda. Cai tu e teu amigo. Aí você fala, consequência. Cara, você vai pedir pra eu beijar a Duda. Ele fala, dá duas voltas na piscina de cueca. Aí tu dá duas voltas e mais tarde a cabelo é no pau. Porque ele tava afim da Duda. Essa é a história minha, gente. Deixa eu falar. Eu senti uma mágoa. Rodrigo, mas você vê o seu amigo que era pra te ajudar a beijar a menina, beijando a menina. E você pensando, nossa, a vida é dura mesmo. A gente arrumou muita treta na escola brincando no intervalo de jogo do copo e do compasso. Bicho, que escola é essa que você estudava? Aí dá merda no c**** que o demônio levantou o moleque aqui, ó. O moleque ficou um tempo assim. Aí ninguém queria ajudar. O pessoal foi embora, o moleque foi chateado com a gente, cara. Aí toda vez que eu tava lá no recreio, o demônio entrou. Nunca mais voltou. Nunca mais. Sempre falando com essa voz grossa. Desde os 9 anos que ele tem voz assim, porque o demônio entrou. É mesmo. Às vezes é um derby. Brincadeira do copo. Porque eu falei, Guilherme, não tira o dedo. Ele, não tira por quê? E aí, já era. Foi na hora. Foi na hora. Foi na hora. Foi na hora. Ele falou, Guilherme, não tira o dedo do copo. Ele, eu vou atirar. Não tira por quê? Já era. Já era. Para, cara. Não fica rindo dessas coisas. Não tira, não. E aí, gostou? Então não deixa de seguir todas as redes sociais do CometCentro Brasil, tá? Vai no arroba CometCentro BR. Tá cheio de conteúdo inédito e muito divertido pra você. E aí, vai no arroba CometCentro Brasil. E aí, vai no arroba CometCentro Brasil.